E aí galera, Gamer do Bem, beleza? Aqui é quem fala, mandar trazendo mais um vídeo e nesse vídeo trazendo pra vocês muitas notícias novamente. Primeiro eu vou começar aqui falando sobre o Skate, porque a EA pode lançar um teste do novo Skate para os consoles no futuro. A EA quer lançar o game para os consoles também e promete lançar aí uma versão de testes para o PlayStation 5 e o Xbox Series, tá? Ainda não chegou lá, segundo a equipe que tá desenvolvendo o game, mas eles querem fornecer uma versão prévia para o público dos consoles também. Esse novo Skate que já foi mostrado aí um tempinho atrás voltou às Holofotes recentemente, né? Porque temos a versão de teste que tá disponível no PC. Só que, como eu disse pra vocês, os produtores querem sim trazer essa versão de teste para os consoles também, já que a grande parte do público que joga o Skate está nos consoles, né? Mais no Xbox do que no PlayStation, mas eles querem trazer pra todo mundo, pra que todo mundo tenha acesso ao jogo. E eles deram detalhes também sobre novos modos que vão estar nesse Skate. Eu não sei se estavam nos games anteriores, mas eles falaram aqui que são novos modos que vão estar chegando aí para o novo Skate. Olha só. Teremos um modo chamado Desafios, que vão ser provas curtas para serem jogadas de forma solo, que terão um sistema de rotação na disponibilidade. Então você vai ter ali vários desafios que vai ter um sistema de rotação para que você possa ir desbloqueando, basicamente. Vai ter um sistema de pop-ups também, na verdade, um novo modo chamado de pop-ups, que vão ser eventos dinâmicos, cooperativos, que vão ser rápidos e não tão difíceis. Onde os objetivos em grupo podem envolver, por exemplo, conquistar 50 mil pontos em manobra. Então você e vários dos seus amigos vão ter que se juntar ali para conseguir 50 mil pontos, ou 100 mil pontos, ou outras coisas que os pop-ups vão aparecer também. Vão ter eventos de comunidade, onde o modo multiplayer vai ser aberto para que todos os tipos de jogadores do novo Skate possam entrar e jogar entre si. E aí vão ser novatos e veteranos, né? Vão se encontrar os novatos e os veteranos do Skate para que eles possam jogar juntos nos eventos das comunidades, tá? Então aí vai ter um modo chamado de throwdowns, que são eventos criados pelos próprios jogadores, onde eles visarão demonstrar suas habilidades, praticar e interagir com a comunidade. Então vão ter também um modo ali meio que personalizável, onde os players mesmo vão criar coisas para que a galera possa jogar, o que é bem bacana, né? Eu acho que é isso que faz dar sobrevida a esse estilo de jogo, né? Então é bem bacana, bem interessante aí o que o Skate está prometendo. Na verdade, nunca fui tão fã do Skate, mas eu estou bem empolgado aí para poder jogar e testar esse novo Skate, cara. Eu sempre joguei mais o Tony Hawk's, mas o Skate sempre me chamou um pouquinho mais de atenção, apesar de parecer ser um pouco mais difícil, eu não sei. Você que já jogou Skate aí, comenta se você está ansioso ou não para testar essa versão de testes aí no console também, tá? E vamos falar aqui agora do Star Wars Jedi Survival, só porque, gente, cuidado, está rolando spoiler na internet sobre o modo história do jogo. Isso porque algumas pessoas já tiveram acesso ao game, então fica atento, ok? Se você jogou aí o Jedi Fallen Order e não quer tomar spoiler do Jedi Survival, fica atento para você não levar spoiler da história do game, tá? Faltam poucos dias aí para que o jogo seja lançado, vai ser lançado nessa semana, sexta-feira, então fica atento, cara. Já coloca aí alguma coisa no seu navegador, no seu Twitter, rede social, e qualquer que seja, que remetem ao Star Wars Jedi Survival. E também, claro, coloca no seu Instagram, nas imagens, para que você não receba nenhum spoiler via imagem também. Então fica atento, esse é o aviso que eu estou dando para você, se você quer jogar o Jedi Survival, está rolando muito spoiler na internet. Cuidado, hein? Avisei. Vamos falar aqui agora da Insomniac Games, porque eu não sei se eu falei recentemente, mas a empresa agora está aumentando os seus funcionários, né? Eu já trouxe a informação para vocês que ela está fazendo vários projetos, que ela está empolgada com muita coisa, a Sony, inclusive, está investindo bastante, e agora temos a Insomniac Games aumentando o seu número de funcionários, né, cara? E ela passou aí de 300 funcionários em 2021 para mais de 500 funcionários, o que torna ela o segundo maior estúdio da companhia PlayStation Studios. A gente vê que a empresa está realmente dedicada a muitos projetos, só que isso não é porque ela quer simplesmente colocar ali funcionários e beleza. Isso se deve porque ela está com vários projetos internamente. Ela está finalizando o Homem-Aranha 2 agora, com certeza ela também já está num desenvolvimento avançado do jogo do Wolverine, e certamente tem um novo projeto que já está em desenvolvimento, né? Porque as empresas normalmente fazem isso. Então, quando ela está finalizando o jogo, boa parte da equipe que não precisa mais estar ali vai para um novo projeto, que eu acredito que é o Wolverine. E essa galera também já deve ter pessoas que já não fazem mais parte do projeto, porque já não precisa mais estar lá porque finalizou a sua parte também. Então, essas pessoas já estão ali em um outro projeto, uma nova IP, que a gente já sabe que a Insomniac Games está fazendo, só não sabemos exatamente qual jogo é, né? Mas sabemos que ela já está fazendo, e essa galera nova já está ali na pré-produção, né? Desenvolvendo para começar o desenvolvimento, para quando a galera do Homem-Aranha 2 terminar e for para o Wolverine, a galera que está no Wolverine agora, ir também para esse novo projeto. Então, eles ficam fazendo esse rodízio aí, né? Para que tudo possa funcionar da melhor forma possível. Eles podem realmente dividir em duas equipes, como já aconteceu na Naughty Dog no passado também. Algumas pessoas estão falando que é um projeto multiplayer, né? Que está acontecendo com todas as empresas da Sony, né? Muitas empresas da PlayStation Studios estão fazendo um projeto multiplayer também. A gente tem a Naughty Dog fazendo o The Last of Us multiplayer, tem a Guerrilla Games também fazendo um projeto multiplayer, tem a Summary Games também fazendo um projeto multiplayer. Eu acho que a Sony está dando tiro no pé com isso, sinceramente. Ela está gastando o tempo dos estúdios fazendo coisas multiplayer, né? Jogos de serviço. Basicamente, todos os jogos da Sony com jogos multiplayer. Eu acho que não deveria acontecer isso. Pode ser que seja uma coisa muito boa, que os jogos sejam incríveis, mas eu acho que ela deveria focar realmente em outra coisa com seus estúdios. Mas, de qualquer forma, está aí. Todas as empresas estão fazendo o projeto multiplayer e a Insomary Games também estaria fazendo, tá? Insomary Games, a segunda maior empresa da PlayStation Studios. A primeira é a Naughty Dog, com mais de 700 funcionários, né? Que também eles se dividiam em vários para fazer vários projetos também. Vamos aguardar qualquer outra informação aí daqui para o evento da Sony, até mesmo durante o evento da Sony. A gente deve saber mais notícias sobre esses novos projetos aí. Quem sabe vamos torcer, né? E para finalizar o vídeo aqui, vamos falar do Asus Hog Ali, porque é o portátil da Asus que vai competir aí com o Steam Deck, que chega em maio. O console vai estar chegando aí no dia 11 de maio e ele recebeu vários detalhes aí, cara. É uma coisa muito boa porque agora a gente tem portátiles de PC. Olha só que interessante, né? Você aí que gostaria de jogar jogos do PC em um portátil, você tem essa oportunidade agora com esses vários portátiles que estão saindo, né? Já saiu o Steam Deck e agora vai ser esse concorrente aí que é muito superior ao Steam Deck. É o concorrente, inclusive, do Steam Deck, que é o Hog Ali, né? Esse portátil aí vai ter uma base de arquitetura baseada no Zen 4 e um RDNA 3 com chip AMD Ryzen Z1. Ele vai trazer uma performance que pode estar próxima aí ao Ryzen 7 e também tem uma GPU Radeon 780M. Ele também vai trazer 16 GB de memória RAM, LP DDR5 e 512 GB de armazenamento ultra rápido PCI Express geração 4, beleza? Então, realmente, é um portátil ali bem poderoso para que você possa rodar seus games tranquilamente na telinha portátil. Eu acho isso maravilhoso, cara, porque é basicamente um PC portátil para rodar jogo. Então, você, além de conseguir rodar os jogos da Steam, você também, claro, consegue modificar como a galera já fez ali no Steam Deck e rodar várias outras coisas, né? Então, você consegue rodar aí emuladores de Super Nintendo, PS1, PS2. Os emuladores que tiver no Windows, você consegue fazer rodar o que é maravilhoso, né? Então, basicamente, você tem um portátil que roda qualquer console na sua mão, o que é incrível. O que a gente não tem detalhes ainda, infelizmente, é a questão da bateria, que não foi dito aí sobre autonomia, se quanto tempo vai durar e quantos miliamperes são na bateria, mas sabemos que ele vai ter aplicativos aí como EA App, Epic Games Launcher, Steam e o Game Pass também vão estar presentes, tá? Inclusive, se você comprar o ROG Alley, você vai receber três meses de gratuito do Xbox Game Pass em parceria aí, a ASUS está fazendo com a Microsoft. Então, é uma coisa muito boa para você que quer comprar o ROG Alley. Eu fiquei empolgado, cara, sinceramente. Eu não estava empolgado pelo Steam Deck, mas agora que está tendo concorrentes, eu estou vendo que as coisas estão subindo aí, né? Melhorando ainda mais a chance de ele ser realmente útil, teríamos assim, para mim, é muito alta, cara. Eu gostaria bastante de ter esse ROG Alley, que ele é bem lindo, inclusive, né? Bem bonito aí. Vamos ver. Vamos ver se no futuro as coisas vão favorecer para que a gente pegue, até porque o preço aqui no Brasil deve, sim, ser bem caro. Já que lá fora ele vai custar menos de mil dólares, porém, aqui no Brasil, aquele negócio, né? Então, deve custar aí mais ou menos uns cinco mil, quatro mil também, eu acho. Vamos ver. Qualquer outra informação que sai aí sobre o ROG Alley, eu trago aqui no canal para vocês. Comenta se vocês gostam também desse tipo de console novo, né? Que está chegando no mercado, um portátil para PC. Os consoles para quem joga no PC. Olha só que maravilha. Então, comenta aqui embaixo se você gostou e se você tem algum deles, né? Quem sabe tem alguém aí que já tem um Steam Deck ou que pretende pegar esse ROG Alley também. Fala aqui no campo de comentários. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de conferir os vídeos que já saíram no canal, tá? Se você perder algum deles, está aparecendo na tela para vocês. E claro, não esquece de comentar sobre as notícias que eu trouxe aqui nesse vídeo. Um abraço, galera. Fica com Deus e fui.